Reunindo se encontravam Os discípulos do Senhor Com fervor e desesperavam De Deus o consola Eis que um som muito de repente Ecoar ouviu-se lá dos céus Qual o vento alvemente Era o Espírito de Deus Línguas como de fogo viram Em si mesmos tentam pousar Sobre eles se repartiram Fazendo os tábios louvar Em linguagens diferentes Começaram a manifestar As grandezas excelentes Que Deus Pai lhes fez provar Música 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 A promessa é feita a tantos Quanto os Deus nosso Pai chamaram O fervor todos os seus santos Bebem os seus dons buscar Seus homens aos seus filhos Boas coisas sabem ofertar Boas coisas sabem ofertar Muito mais oh Pai bendito Aos que pedem podem dar Seus homens aos seus filhos Boas coisas sabem ofertar Muito mais oh Pai bendito Aos que pedem podem dar Aos que pedem podem dar Pero ou F spiral Mas ouast até as nous O вход mas oh Pai 골�ada E em si mesmos Fui O soso